A gente tem assistido um avanço, uma escalada de violência, de crimes aqui na cidade do Puto Amorim. E eu queria que o senhor falasse pra gente de que forma que a Polícia Civil tem trabalhado e de forma que o senhor tem visto essas ações dessa guerra de facções aqui na cidade. Alain, pra nós da Polícia Civil, esse cenário ele não é surpresa. A gente já vem tendo relatórios de inteligência, nosso acompanhamento já indicava algo nesse sentido. E o que a população tem visto é exatamente, como você usou a expressão, uma certa escalada que a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas as forças de segurança, todos os órgãos, Ministério Público e Judiciário, vem lutando pra evitar exatamente essa escalada. Nós estamos enfrentando aí uma primeira onda, isso é um fenômeno nacional, não é exclusivo de Teoflotone. Teoflotone até ainda está num estágio muito aquém de outras regiões no país, onde a situação está mais grave. Mas já é sim um enfrentamento dos órgãos de segurança com organizações criminosas que atuam em todo o território nacional. Essa realidade se impôs em Teoflotone, há uma mudança no cenário criminal da cidade, porque se incorporam comportamentos que são intrínsegos a essas organizações. Então é isso que nós temos enfrentado, mas também, e aqui é importante esse espaço para falar com a população, está muito longe de ser uma situação fora de controle ou algo nesse sentido. Nós já tivemos aqui em Teoflotone números de homicídio muito maiores em outras épocas, que chegam aí a 60, 70 no ano, e a gente está muito longe dessa realidade. No entanto, é uma outra, é um outro cenário que impõe muita preocupação, porque há sim comportamentos que antes não eram vistos e que agora a gente nota no dia a dia desse combate. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.